Bora lá que eu descobri uma forma de como ficar mais forte aqui em One Piece Mas antes de tudo eu tenho que pegar muitos baús Um baú, dois, três, quatro, cinco, seis Ah, esse daqui pode ser importante também, então eu vou pegar Caraca, achei dois! Tá, isso foi meio raro Eu tenho muitos PLs acumulado e eu vou ter que usar todos eles E comprar umas coisinhas com o vendedor Três chaves de ouro, uma chave de diamante, uma chave de esmeralda e uma chave de ferro Agora vai ser só abrir todos os baús Bora lá, espero que eu tenha sorte Cara, pelo visto eu não tô tendo muita sorte não Ai galera, eu só peguei fruta ruim Vocês devem estar se perguntando por que eu quero mais frutas Até porque eu tenho a Gomunica Mas essa resposta é fácil, é porque eu criei a minha própria fruta de One Piece Ela é uma fruta nova e exclusiva que eu mesmo criei E ela é muito poderosa Mas pra fazer essa fruta eu preciso de uma Rie Rie no Mi, uma Tori Tori no Mi e uma Gomu Gomu no Mi Ou seja, três frutas lendárias Então hoje o meu objetivo vai ser conseguir essas três frutas Tem algumas formas de eu conseguir pegar essas frutas Com baú e derrotando um almirante Que no caso é o Alkid, o almirante de gelo Como eu tô achando muito baú, eu vou pegar alguns baús Vou tentar arriscar a sorte mais uma vez Beleza, eu consegui mais quatro baús Bora pegar todo o meu dinheiro pra comprar mais chave Bom, dessa vez tem que vir uma fruta que eu preciso, vai Nossa, vem a Mori Essa fruta é surreal de forte Tá, tem que vir pelo menos uma, por favor Ai, não veio Tem problema não, porque minha jornada não vai parar agora E eu acabei de achar dois Alkid Pelo menos um desses tem que me dar Rie Vamos spawnar ele aqui Nossa, ele já chegou me arrebentando Calma aí Beleza, tem que tomar cuidado que o Alkid é bem forte Até porque eu tô lutando contra o Almirante agora Tá, vamos usar meu Haki do Rei Tá, e agora meu dano tá muito mais forte Vamos lá Alkid, já já você vai ser derrotado Meu amigo Tá, eu não tô enxergando nada Mas eu acho que eu já derrotei ele esse pá, hein Tá, eu não tô enxergando nada Bom, eu derrotei ele Ah, eu derrotei ele Mas ele só me dropou a capa Cara, eu sou pirata, não vou usar essa capa Beleza, vamos tentar então abrir esse daqui Tá, ele já nasceu Cara, era do Alkid, mas eu sem Goku Vou lutar contra ele não Beleza, aqui tem mais um Vamos tentar então chamar ele Nasce Alkid, nasce Alkid Tá, eu acho que o Alkid tava com medo do Nika Até eu teria medo do Nika Tá, eu acho que isso daqui tá meio bugado Tá, então o esquema vai ser pegar baú então Tá, esse daqui foi o máximo de baús que eu consegui pegar Bora ver se eu vou ter dinheiro pra abrir eles agora, né Vai ser um de diamante É, eu não vou ter dinheiro, só tenho dinheiro E um de ferro E agora acabou meu dinheiro Tá, tem que ter pelo menos uma sorte aqui Vai por favor, Marie Ai, cara Tá, tô ficando bolado já Cara, pra ter dinheiro eu vou ter que lutar contra o Luffy e Nika Então beleza, vai ser uma batalha de Nika contra a Nika Só que eu tenho aí ouro A espada do melhor espadachim do mundo Ah, na real eu só vou usar o ataque da Nika mesmo Já que é Nika, toma aí Tá, eu dou muito dano nele Beleza, Nika Você não vai aguentar por muito tempo não, meu amigo Opa, oxe Tá, esse daqui é novo pra mim, galera É um baú de rubi Vamos abrir ele Oh, o que que vai vir? Tá muito... Eu tô rico, eu tô muito rico, eu tô muito rico Eu ganhei esse baú de rubi E um monte de belho acumulado Isso é muito GG Porque esse baú de rubi só vem fruta, tipo, das lendárias lendárias Ou vai vir uma dragon ou vai vir uma gomo Só que eu não sei como consegue essa chave Eu vou ter que guardar esse baú Eu vou guardar meu dinheiro também Tá, agora veio o Alkid, finalmente, meu Deus Vem aqui, Alkid, você não vai escapar Dessa vez você não escapa do Nika Nossa, já era Agora que ele tá preso e só vai apanhar Tá, eu tirei ele dali Nossa, Alkid, eu não tô enxergando nada Mas eu te derrotei, derrotei, derrotei Vamos ver o que que ele dropou Oh, ele dropou Rie Ele dropou Rie Nossa, eu tô com cinco poes de zap acumulado Vou usar Beleza, uma das frutas eu já tenho Agora eu vou ter que achar muitos baús por aí O bom que pra baú eu tô com sorte Tá vindo bastante Rapaziada, depois de longos 45 minutos Eu consegui tudo isso daqui de baú Tá, agora vamos ver se eu tenho dinheiro pra isso Como eu preciso de fruta lendária Eu já vou na esmeralda primeira Beleza, eu consegui sete baús Vamos ver se aqui eu vou ter a sorte Tá, até agora não Oh, veio Veio no último Caraca, eu já não tinha nem esperança Ah, galera Vem a Fênix no último baú Agora eu tenho duas frutas Agora só falta a mais difícil A Gomu Gomu Mas eu vou precisar de muito dinheiro Então eu vou ter que derrotar alguns NPC Beleza, rapaziada Vamos ver se agora eu consigo comprar todas as minhas chaves Tá, todas as de ouro eu comprei Três de ferro Eu consegui cinco baús de ouro e três de ferro Vai, espero que dê sorte E venha pelo menos uma Gomu Gomu, cara É só a Gomu que eu preciso É muito específica, é Mas tem que ser a Gomu, cara Ah, só vem fruta repetida O último, por favor Ah, finalmente, galera Na última veio Essa é a famosa Gomu Gomu no Mi Tá, agora eu tive muita sorte Na última Eu preciso pegar essas três frutinhas aqui E fazer a minha nova fruta A Higofu no Mi Agora vai ser só comer ela Se eu for ativar os ataques Eu vou ter poucos Então pra isso eu vou precisar de points up acumulado Pra liberar todos os ataques Tá, com 38 eu acho que eu consigo bastante Bora upar então Tá, eu upei cinco levels Espero que eu tenha mais skills Vamos ver Eu tenho todos os ataques da Gomu Alguns da Rie E ainda não liberei nenhum da Fênix Ah, mas bora testar os poderes da Gomu Nika, vai Porque é Nika com Rie e Rie no Mi Acho que nada melhor do que testar Quando sem Goku O almirante da Buda Então bora lá Primeiro já congela esse mané E arrebenta ele no tapa Nossa, ele vai apanhar muito assim Nossa, olha isso Olha o dano de dano que eu tô dando Meu Deus, ele já até virou poder Muito forte Usa mais esse ataque Ele vai se congelar de novo E eu arrebento muito ele Olha, olha que coitado Ele tá congelado É tipo, ele descongelou Eu congelo de novo Mano, isso é muito roubado Tá, eu derrotei Cara, eu derrotei em segundos Essa com certeza Virou a fruta mais forte de One Piece Imagina quando eu liberar a regeneração da PN Então eu vou comprar alguns cartazes de procurado E lutar contra a pessoa mais forte que vier Bora lá que eu consigo comprar só mais um Algum desses tem que vir uma pessoa forte Barba negra Sandy Shanks E outro Sandy Cara, como eu tenho nove barba negras Eu vou enfrentar um Bora ativar todos os meus poderes Que no caso é o Nika Com poderes de gelo Versus o Yoko Barba negra Meu Deus, ele já chegou me atacando Calma aí Nossa, olha ele usando ataque lá Olha lá Meu Deus, tá Você vai ser congelado Tá Fica congelado aí, amigão Por favor Aê, foi congelado Agora eu te arrebento Nossa, é muito fácil Lutar com essa fruta Olha isso Olha isso, olha isso Olha a vida dele caindo Tá, saiu do congelamento Vai ficar congelado de novo Ah, você não tá mais congelado? Legal, cara Você tá congelado sim, mano Olha isso Tá, ele tá por aqui É só ficar batendo Nossa, olha a vida Olha a vida Olha Meu Deus Cara, essa fruta é muito overpower Pra ficar mais forte ainda Eu vou me tornar um super humano É, galera Um super humano mesmo Pra virar um super humano Eu tenho que fazer o modo história Nossa, eu já tô lutando aqui Ah, ele é logue Eu vou ter que usar o Haki Eu já tô lutando aqui Contra um vice almirante E contra o aprendiz dele Tá, ele é um pouquinho forte Ele aguentou bastante o soco Mas já foi derrotado Pro modo bin Nossa, agora é o Crocodile Caraca Tá, essa batalha aqui Já tá sendo um pouquinho mais difícil Porque o Crocodile aguenta muito Tá, mas já foi derrotado já Eu ainda ganhei esse negócio de veneno dele Que da hora Tá, tem Skypie Já era Nossa, Niko Robin, cara Vou lutar contra o Niko Robin Que da hora Tá, vou usar o Haki Nossa, é muito forte Meu Deus Tchau, Niko Robin Nossa, olha o Bellamy, mano Caraca, eu odeio esse cara Mas ele vai ser derrotado Nossa, acertei Quase acertei a mata Tem que querer Mas já era, Bellamy Meu Deus Eu vou lutar contra o Enel agora Nossa, o Enel é muito forte A minha vida é caindo Tá, ativa Nossa, o Enel é muito forte, rapaziada Mas já vai ser derrotado, Enel Eu não tô acertando Tá, eu não tô acertando ele Acabou meu Haki Bom, calma aí Eu vou ter que ativar Toda coisa Eu vou ter que ativar Um poder que não precisa de Haki Vem, Enel Já era, moleque Ainda ganhei esse negocinho dele Caraca, que da hora Ah, é um modo Ah, vou pausar a moda Eu prefiro o modo do Solong, né E o meu Haki voltou também Nossa, já tô lutando Contra a família do Frank Tá, acho que vai ser bem de boa Pra derrotar eles Pra mudar a real Pronto, já derrotei ele Tá, já tô lutando Contra a Sep-9 Tá, o cara usou a fruta dele Falou, Blueno Tá, agora é o Jabra Ele tem fruta Nossa, ele usou a fruta dele Ele usou a fruta dele Ah, mas já foi derrotado já Tá, agora tô lutando Contra alguém invisível Tá, cheguei na última missão Do modo história Robin Lute Beleza Ele já virou aqui o Leopardo Nossa, ele tira bastante dano Mas olha o meu rejei comendo Tá, já era Foi derrotado Boa Tem mais uma saga Ah, eu vou fazer essa saga Aquela é nova Nossa, é Trilhe Bark Eu não sabia disso Que da hora Tá, os bichinhos aqui Já são um pouquinho mais fortes Pior que é muito zumbi, cara Mas esse foi o último Rapaziada, eu percebi Que eu já consegui ganhar as coisas Esse daqui são as quatro coisas Do super-humano O Han e Kaku O Tekai O Gepo E o Soro O Soro eu coloco na segunda mão Pra ficar mais resistente O Gepo Eu ganho esse pulo O Tekai Eu não sei o que que é E nem esse Ah, esse daqui é um Ataque Floodável ainda Que da hora Nossa, ele é bem forte E 32 points de zap acumulado Eu vou usar todos Vou ver qual level eu chego Beleza, cheguei quase no 58 Talvez se eu fizer aqui Algum points de zap acumulado Eu consigo chegar no 58 Aê, cheguei Vou guardar tudo isso daqui Que eu consegui Menos o Gepo E vamos ver se eu consegui Liberar meu ataque da Fênix É, rapaziada Ainda não liberei Então vou ter que ficar mais forte ainda Pra liberar o ataque da Fênix Pra liberar o ataque da Fênix